E quem ganhou foi a 10. E atenção, hein? Notícia que acaba de chegar à nossa redação. A Guarda Municipal de Belo Horizonte... Ah, não. Gente do céu. Eu não... Olha. Não tenho nada contra... Contra... É... Contra... Guarda Municipal. Não tem. Não tem nada contra a Guarda Municipal. Não tem nada contra a entidade nenhuma. Nós já estamos falando aqui. E já trouxemos um monte de polêmica da BH Trans... Que faz uma multa a cada... Minuto. Praticamente. Agora, a partir de amanhã... A Guarda Municipal também começa a multar. Então, pelo jeito, vai ser uma multa a cada 20 segundos. Acabou que não vai ter... Ah, pelo amor de Deus. Então põe exclusivo aqui. É um furo. Estamos dando notícia de primeira mão. Atenção. Quando a gente fala que é exclusivo, é exclusivo. Tem gente que fala que é exclusivo e não é. Nós, quando falamos... Porque é atenção. A Prefeitura de Belo Horizonte enviou nota agora há pouco para a imprensa com a informação. Toda a repercussão desta medida... Você vai ver hoje também no MG Record, às 7h15 da noite. A partir de amanhã... A Guarda Municipal também vai multar. Eu vou chamar aqui... A responsabilidade... A Guarda Municipal. Senhores... Por favor... Vocês vão ter uma caneta na mão... E um talão. Não façam disso... O poder de vocês. Pelo amor de Deus. Não façam isso... Não façam isso... O poder de vocês. É... Façam o seguinte... Sejam mais... Educativos, informativos do que punitivos. Não vão meter a caneta em qualquer coisa que vocês veem por aí... Como acontece em muito local aí... Que o camarada que está andando de carro é multado sem capacete. O outro cidadão lá... Que estava trabalhando no lugar... O carro dele foi multado em outro. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Mantenham a postura de vocês... Como vocês sempre mantiveram. Não aceite pressão de ninguém. Não, vocês têm que multar. Vocês têm que multar. Olha... Se vocês receberem pressão para multar... Fale com o balanço geral que nós vamos denunciar isso aí. Nós vamos denunciar. Aonde quiser... Aonde for possível denunciar, a gente denuncia. Você que é a Guarda Municipal, não se disponha. Não receba pressão. Você é obrigado a multar. Você tem uma meta para multar todo dia. Não aceite isso. Não aceite. Denuncie. Denuncie isso se acontecer. Eu... Respeito a Guarda Municipal. Acredito que a Guarda Municipal faz um bom trabalho em Belo Horizonte. Porque dificilmente nós vimos o Guarda Municipal fazer alguma coisa errada aí. Dificilmente. Nesse ano e sete meses vai fazer que eu estou aqui. Eu nunca vi. Ou uma ou duas vezes tem algum probleminha com o Guarda Municipal. Mas nunca vi meter os pés pelas mãos. E não é agora que vocês vão fazer isso. Respeito. Gosto aí do trabalho de vocês. Não conheço a direção pessoalmente. Não é? Vou conhecer um dia. Mas por favor. Por favor. Tenham um pouquinho de consideração que o povo... Que o povo não aguenta mais de tanto pagar as coisas. Agora vem o imposto do CSS aí em cima de cheque. Em cima de não sei do que. Vem um monte de coisa. Pelo amor de Deus que nós estamos pedindo para vocês. Mas vamos esperar que não dê problema. Se tiver também, nós vamos trazer aqui. E não é só isso não. Então recebendo aqui, ó. Atenção, Betinho. Estamos recebendo reclamação de Betinho. Estamos recebendo também de contagem. Tal da Transcom aí. Que está uma meteção de caneta demais. Então daqui a pouquinho nós vamos partir para esses lados também. Daqui a pouquinho. Atenção, Betinho.